Novembro chegou com muitas atividades culturais aqui em Barueri. E eu conto tudo pra você a partir de agora. Está rolando na Praça das Artes a exposição Afeto, uma reflexão e homenagem ao mês da consciência negra. Com obras de artistas do Brasil e da África, a proposta da exposição é ampliar toda e qualquer forma de arte que tenha raízes no continente africano. A exposição pode ser vista até o dia 3 de dezembro, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Grupo de Teatro Fiebtec, do Instituto de Educação de Barueri, apresenta nesta quinta-feira o clássico da Disney, Aladdin. Adaptado e dirigido por Marco Viana, o espetáculo acontece no centro de eventos em 3 horários. Para assistir a essa aventura teatral repleta de magia, é preciso retirar os ingressos, de forma gratuita, na Fiebtec Unidade Alphaville, que fica na Avenida Andrômeda nº 500, até às 4 da tarde. Também nesta quinta-feira, às 8 da noite, a Praça das Artes recebe a Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica, regida pelo maestro João Carlos Martins. Com releituras de grandes clássicos e também de autores populares, a orquestra traz obras como Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, e Trem das Onze, de Adoniram Barbosa. O show contará com a participação especial da soprano Karen Stephanie. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro. Chegue cedo, porque as vagas são limitadas. O cantor e compositor Ítalo Queiroz se apresenta nesta sexta-feira em Barueri, trazendo o seu show Terra da Luz. E ele tem um recado pra você. Fala, minha gente querida de Barueri Região. Dia 10 de novembro eu tenho um convite especial pra vocês, hein? Na Praça das Artes de Barueri, no teatro lindo, novo, tá fazendo um ano. A gente vai fazer um show chamado Terra da Luz. E eu vou cantar músicas de grandes compositores cearenses e músicas minhas, autorais. Tá certo? Espero vocês lá. Vai ter uma banda maravilhosa e convidados incríveis. Paulo Façanha e Manu Saraiva estarão conosco pra fazer essa linda festa. Aguardo vocês lá. Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Acontece no sábado, no Parque Dom José, o evento Família Brincando Juntos. Com o intuito de promover momentos em família, o evento vai ter brincadeiras, como corrida de bexiga, pés de lata, cabo de guerra e até torta na cara. As atividades acontecem na Arena de Eventos do Parque, das duas até às cinco da tarde. Pra saber todos os detalhes sobre esses e outros eventos, é só ler o código QR que está na tela com o seu celular. Você pode rever esse programa e também outros conteúdos no nosso canal no YouTube. Semana que vem eu volto com mais dicas de eventos pra você. Um ótimo fim de semana. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho